Esse cara não tem Stamina não, o Jake? Ele corre infinitamente? Eu acho que o Jake ficou puto Ele corre infinitamente Eu acho também, eu nunca fiquei correndo muito Cara, meus tranquilizadores não estão funcionando naqueles dois soldados de merda, velho Eles estão parados Acho que estão muito longe, velho Estão de capacete eles? Não, não, eu não mirei na cabeça, eu mirei nas pernas pra demorar mesmo um pouco Eles estão parados Está muito longe, eu acho Eles estão de capacete? Estamos, eu tirei nas pernas, um caiu, demorou, mas caiu Atrasado, cuidado, olha o patrão Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima Melhor o Jake, atire nas pernas, atira no pilau do cara São mais de 30 mil empresas parceiras querendo te dar uma mãozinha Deixa o cara impotente, pô, aí não come ninguém Vai que ele prende o Jake Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima Não, não duro Não conhecia o que está ali dentro não Não conhecia o que está ali dentro 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 Estou extremando essa mer.. de 600, tem e meia Tem valor torto aí não O jogo não manda... ele redenderiza... você botou ele lá pelo NVIDIA alguma coisa lá? Não botou ele Ele bota esse jogo ai pra rodar na resolução duplicada do seu monitor De tão leve que o jogo é E depois comprime, né? Poxa, você vê no YouTube Como tá aí Eu mandei o link no geral O YouTube faz streaming também O YouTube streama também Só que eu posso Monetizar, né? Não é a bossa nenhuma Não, depende Se você tiver milhões de vezes Vamos ver se a chuva faz bingo na água Vamos ver agora, vai começar a chover É melhor o do YouTube aqui? O do YouTube é melhor É mais limpa a imagem Sim, a imagem do YouTube é muito marinha O parceiro do YouTube, tá vendo, cara? Então tá liberado o negócio Meu helicóptero tá vindo de burro, né, cara? Tá em cima de um burro, helicóptero Jack desce lá pelo vídeo Depois pra terminar Olha o vídeo do Gotome Vou testar, vou testar Ele roda o jogo na resolução dobrada E o delay é maior ou menor, Eric? Pelo YouTube? Você pode... Ah, cara, acho que é a mesma coisa, velho Não, tem uma opção lá Que você aumenta ou diminui, cara O buffer lá do negócio lá Acho que no Twitch também tem Tem certeza Agora tu tá rodando 720p, né? Não tem Full HD, não E 720p? 720p que é... Olha o gráfico disso, cara Não sei se vai conseguir ver com detalhe É, dá pra ver Tá bala aí Tá bala aí? Dois arrombados, hein, tu vem me pegar ali, ó Eita, tô bem Bioshoque infinito Nossa, esse jogo é da hora, hein Olha a água, olha a água, velho Faz aqui o fundo do... Ué É, é choque em vídeo, Eric? Hã? É choque em vídeo, eu ouviu quem falar, é isso que tá jogando? Eu perguntei se ele já jogou Não, não Joguei não É massa, né? É massa pra quê? Já tô feio de um Um inimigo de Dreadnought está enroute Eu vou nessa aí, boa noite pra você aí Falou Boa noite, venido Bom descanso Até amanhã É com Deus também, amigo Sem criticar Deus, hein, Jack Acho que eu sou meio devagar, não entendo as piadas deles Ok, você é meio ateu, ele falou pra você sempre indicar a Deus Foi isso que eu entendi Sem criticar, não é alguma coisa assim É, mas tem um cara que tá streamando aqui agora Tava vendo o streaming dele Por isso que eu uso bastante a tua mãe, cara Tua mãe não interessa o que ele disse, entendeu? Eu sempre encaixo Aorique, aorique Vamos ver, bando, essa puta ali Ele rodou pra quanta resolução? No doublano tá No doublano tá Nem meixando o fechando jogo agora É, tam Usando Eu ainda peguei, não vi Usando Tati O que é que ele manda resolução pro jogo? Ideal Não diz a ideal O ideal é uma coluna com um monte de traço, como se ele não conseguisse saber o que é ideal Nem que é baixo nem que é alto, só toma um monte de traço Mesmo descendo as opções lá em baixo? Mesmo descendo as opções lá em baixo Seja lá o que que ele usa de baixo Tu ta olhando no multiplayer? Porque tem dois né, tem o single e o multiplayer Qual é a resolução que tu ta mostrando no ideal? Não tem resolução ideal Então ta igual ou atual? Pode ser Eu quero dizer o seguinte, existe a coluna atual e a coluna ideal A coluna atual ta tudo alto, 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 meu deus, tudo alto E o ideal daí ta um prazo em tudo Ta extra alto na atual né? Sim, tudo no máximo das galáxias Ta, e a resolução ta em quanto? Ta em 1920 x 1080 Não, coisa errada aí Bota aí pra otimizar, tem opção de otimizar? Não Ela ta habilitada ou não? Ta em reverter Tem um aviso dizendo o jogo não pode ser otimizado Por algum motivo ele não ta conseguindo ler Que moleque Esse jogo já tava lá instalado né? Antes de você Já Ah, pode ser por isso É, ele não ta sem o arquivo de configuração Porra Se não ele usava o DSR O DEWITCH ele ta recomendando eu jogar O DEWITCH é a mesma coisa, o DEWITCH não pode ser otimizado Ele já tava instalado antes Será que quando eu fiz a limpeza de Drive A limpeza de Drive só limpou os Drive, não limpou o NVIDIA G Experience aqui o caralho Será que não bagunçou um pouco esse programa aqui? Não Os arquivos estão nos jogos O DEWITCH eu baixei depois de instalar a placa NVIDIA pela primeira vez Mas daí deu aquele problema com o Drive que eu tirei tudo fora e botei de novo Só que eu só tirei os Drives E esse programa de GeForce Experience ele permaneceu Não sei de onde é que fica por trás Aqui pra mim mostra que tá Mesmo eu reinstalei o Drive, eu usei aquele programa que você mandou Eu limpei E reinstalei E pra mim ele ta aqui aparecendo Aqui ó, um que eu já tinha falado antes Tá aqui Usando as configurações recomendadas Tem a opção de você mandar Que você otimiza todos os jogos Ali em cima E ele quando você tenta otimizar ele diz que o jogo não pode ser otimizado Que isso Ué O que? Tô mexendo nesse programa Eu não tô mexendo nele Tô vendo se eu acho alguma coisa de atualização Tipo verificar novamente os jogos Ele atualiza quando você atualiza o Drive da NVIDIA Ele atualiza a gente Nós perdemos o objetivo, Freddy O Round Zero ele diz que a resolução ideal é a 1920x1080 É porque eles não tem maior Mas no Phantom Pain Ele mostra Vou te mandar uma foto Porque ele tá deixando E aí tá mostrando os dois Não é o Phantom Pain? Eu não sei porque tem dois Phantom Pain É porque um é o modo single player e o outro é o multiplayer São dois executáveis Ah tá ali verdade Se eu botar o mouse dá a diferença Aqui Jackal Vou botar a foto aqui No geral A joela com a regra Ok Clique Eles podem resolver uns 4k E depois cumprir Mas será que dá uma diferença visita Tá Imagina que você faz um quadro com uma resolução muito foda Pinta o quadro com caixa de teta suficiente pra um quadro grande E depois comprime o quadro As coisas vão ficar mais detalhadas, tá ligado? Tudo bem, mas existe uma relação distância-resolução Eu só perceberia, chega num ponto que tu só percebe a diferença Se tu enfiar a cara pra dentro do monitor ou se tu esticar a imagem Tipo, sei lá, imagina um prego em 1080p e um prego a 4K Tu acha que tu vai conseguir perceber a diferença com o prego A distância de um braço na tua cara, que resolução ele tá? Não, é tipo, imagina uma foto com 60 pixels e a mesma foto com 120 pixels Quando você vai dando o zoom nela Isso, aí que tá, você ganhou o zoom Vai chegar num ponto que a distância que eu tô, mais pixels não faz diferença menos Que eu me aproxime ou que eu estique a tela Sei lá, um bilhão de pixels e cinquenta bilhão de pixels não deve fazer a mínima diferença Mesmo tu esteja cinquenta quilômetros da tela e... As coisas ficam mais densas, velho Não tem como eu fazer se arrarrar aqui manualmente? Deve ter Deve ter Se tiver disponível a resolução, tu muda lá no... No jogo Dentro do jogo Tu pode botar uma resolução maior pra que a tua mão não tô Eu vou tentar fazer a magia de errado Eu vou tentar fazer a magia de errado Meu amor Eu botei você errado Eu vou tentarnite Eu vou tentar sair Do que das E aí, direi É Vai, hein? Eu vou tentar se ver Pegada 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 Em Há S working Em Você At At 59 org Ó, o gordinho da Pichal falando sobre o DSR da NVID aí Se quiser dar uma olhada aí Me abraça, me beija Me abraça, me beija Vem mostrar pra mim o teu calor O que? O que? Eu tive que travar a FPS do Metal Gear em 60, cara, esse eu tive que travar Porque tava descoordenando toda a tela com uma FPS infinito, sabe? Da outra é a Terrain, né? É É um saco É um saco Não dá Dentro do jogo, pelo menos não dá O gordinho fala que você pode fazer pelo painel de controle da NVIDIA lá Você vai lá e vai lá, manual e pode botar Mas eu acho que o jogo não tá sendo reconhecido como tá instalado aí Mas ele tá aparecendo pela NVIDIA, eu não sei E é isso aí Eu sou a E aí Eu sou a E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Na minha placa de vídeo, o DSR está off, isso me impede de jogar resolução mais alta, eu acho. É. Pode ser muito rápido. Imagina se eu fosse a esquerda, acho que tem liberado ou não. Vamos ver se agora vai. Resolução infinita. Vou botar aqui 600 milhão por 600 milhão e meio. Vou botar uma caixa d'água em cima do gabinete e pegar fogo já. Não, na verdade o que eu faço é o seguinte, cara. As leis da física dizem que o calor tem que ser transferido, né? Eu faço o meu almoço em cima do gabinete. As panelas chupam o calor dele. Eu vou botar aqui. Ei. 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 Não Apareceu a moção lá No jogo não Não Eu acho que ele não está Achando o jogo O executor do jogo Apareceu a moção lá No jogo não Lá no GFOS EXPERIENCE Botou os locais